Fala aí, gurizada do YouTube, Ameida Games na área, estamos novamente com PES 2018, é isso mesmo galera Pra trazer uma novidade pra vocês aí, que galera, a gente tá participando da Copa do Mundo É isso mesmo galera, a gente aqui da PES Tuber, junto com a galera da Top PES, estamos organizando uma Copa do Mundo Como funcionou, tem 32 caras aí, e os 32, cada um ficou com uma seleção Como vocês sabem, a Copa do Mundo tem o formato de grupo e depois o mata-mata Nós fomos sorteados e caímos com a serva, hoje estamos enfrentando o nosso amigo Altão aí Que tá com a costa rica, o Altão também tem canal no YouTube E eu vou deixar no link da descrição todos os canais que estão participando desse campeonato galera Você que não é inscrito aí, se inscreve aqui no canal, e inscreve no canal da galera aí também Pra acompanhar essa Copa do Mundo, você que gosta de futebol, vai tá ligado, beleza? Vamos pro jogo, a gente nunca jogou com a Sérvia, mas é Copa do Mundo né galera A gente não tem que tá chorando aí não, vamos pro jogo, o time é fraco, mas também a Costa Rica também é fraca E vamos ver se a gente consegue impor o nosso joguinho aqui, beleza? Vamos lá, não sei o nome dos caras, então eu não vou ficar narrando pelo nome dos caras Vamos só comentar aí com vocês o que tá rolando, beleza? Tamo junto A Sérvia aí, eu tô com uma formação no 4-4-2 Olha, quase consegui fazer a tabelinha de 1-2 ali hein Vamos lá, tabelinha bonito Tira as águas da Costa Rica aí vem no contra-ataque, o contra-ataque é perigoso É nossa Mandou pra ninguém o Altão Sai tocando aqui Opa Sem desespero Sai tocando Ixi, falamos sem desespero Já se desesperamos Espalma o goleiro Vamos, tira daí Tira a bola daí, manda pra frente Vamos o time Nossa, lá vem o Altão de novo Altão perigoso O Altão participa da liga da Pestuber aí galera Pestuberá aí E a gente tá aberto Tira as águas Sem brincadeira Vamos botar pra fora Botar pra fora Não podemos vacilar Não podemos tomar gol Porque aí a gente A gente sabe como funciona né A gente tá no grupo do Brasil mano Só isso que eu vou te falar Grupo do Brasil Olha aí Lá vem Nossa, bate e rebate Sobou pra ele Vai fazer Tira a zaga Tira a zaga Puxa vida Tabelinha por cima Que zaga horrível Mas a gente conseguiu Tirar Ali poderia ser o primeiro gol Aí O Altão Vamos lá O que vamos Afasta a zaga 15 minutos Que eu nem otaquei ainda Vamos o time Agora vai Perde a bola E lá vem o Altão de novo Pressão total No começo do jogo E Spalma o oleiro Cê é louco Meu Vou acabar tomando gol Tô até vendo Ai Que isso Pressão total Aí No início da partida A gente não tá conseguindo Trocar E meia dúzia de passe Bora na área Escantei Perigoso também Afasta Spalma o oleiro Sobou pra ele Pra fora Campbell Sozinho Cabeciou Pra fora Meu Deus Pressão total Da Costa Rica E nada de gol Vamos sair tocando aqui Vai Nada de dar chutão não Chutão não beneficia Nosso futebol não Vamos ver se a gente consegue Fazer um ataque aí Opa Um dois Tá belinha Olha Dominou Tira a zaga E lá vem o contra-ataque Opa Bonito Meu zagueiro Meu volante E ele marcou O passe Lá vem campo Bel campo Bel menino Destaque do time Colocou na frente A gente marcou Isso é nossa Marcou a corrida né Agora é a hora Da gente correr Um dois Joguinho de corpo Cortar a luz Não deu certo Não deu certo Tira a zaga E manda pra frente Goleirão Não podemos vacilar Olha o zagueiro Tá na frente Tira Nossa Sozinho Lá vem Ixi Bati um no outro Ali Não deu nada Vixe Fez uma graça Cruzou Meu zagueiro Matou no peito Pro goleiro E vamos Pro contra-ataque Tabelinha Toca por cima E lá vem Protegeu Vamos pra linha de fundo Vai Aquele tapinha Pro meio Cruzou Bateu de cabeça Tá lá Gol Da Sérvia Strugger Strugger Sei lá Por que fala O nome desse Louco aí Tá lá Mano Strugger Fez o primeiro gol A gente não tinha Chego ainda No gol Chegamos ali Levamos pra linha de fundo Protegeu bem a bola Tapinha ali No primeiro pau A grande adiantou Sem chance Pro Navas Goleirão do Real Madrid Vai buscar a bola No fundo do gol 1x0 Pra nós Precisava desse gol aí Porque a pressão Tava grande A pressão Tava grande 1x0 Pra Sérvia Sérvia Começa bem A Copa do Mundo Lembrando galera Que esse campeonato Aqui é patrocinado Pela Top Pass E a Top Pass Vai tá jogando Vai tá Os caras da Top Pass Jogando com a gente Aqui hein Um dos menininhos Só o Gui Fera Só galera Só o Gui Fera Que vai tá jogando Com a gente hein Mas vamos ver Tomara que a gente Não enfrente o Gui Fera Tão cedo E lá vem a Costa Rica Novamente Toca pra ninguém Elton Elton acho que deve Tá acostumado Jogar com os pontas E nesse jogo E os pontas dele Não tá aparecendo E aí todo o passe dele Vai pra fora Sai de novo aqui Que deu certo né galera A gente saiu tocando aqui Criou Chance de gol 35 minutos A gente chegou poucas vezes Mas foi bem eficiente Vamos tocar a tabelinha agora Vem Na ponta Tocou pro meio Sozinho vai fazer Navas Defende Que defesa do menino Navas Agora brilha a estrela do goleirinho Bola preta do time Que defesa cara Que defesa Os times já são bem fraquinhos aí Mas a gente tá conseguindo desenvolver Pelo menos um joguinho agradável Aqui pra assistir Chance dos dois lados Agora o Navas Fiz uma bela defesa de cabeça Pra fora Essa cabeçada aí não dá nada Tá terminando o primeiro tempo 1x0 pra Sérvia 1x0 pra nós Opa Toque de bola Vamos sair tocando galera Isso aí 1x2 Tabelinha por cima Strugger fez o primeiro Agora vai devolver O que Spalma Navas Novamente Isso aí é louco Meu Que tabelinha 1x2 Sérvia começa a se achar na partida Partida que tava amarrada ali Navas cresceu E fez uma bela defesa Junto com o zagueiro ali Não sei se bateu no zagueiro Se bateu no goleiro Importante que a zaga tirou Vamos meter aqui na área de novo Tira a zaga E olha o contra-ataque Sai, sai louco Boa meu zagueiro Isso aí Não deixa o cara crescer não 1x2 Vem bonito Tabelou Tira a zaga Opa Devolveu pra nós Devolvemos pra ele também Ixi Lá vem o contra-ataque Tira que tira louco Tira daí Meu Deus Entregou Sai Fim Tô bonito Mas afasta as zaga Tira daí Vamos sair jogando E acaba o primeiro tempo Acaba o primeiro tempo E vamos pro segundo tempo Que Sem brincadeira 1x0 pra nós Bora pro segundo tempo Cortei aqui a parte que a gente mexeu no time Pra ficar melhor Já fiz o lançamento Ixi Vai cruzar Cruzou Afasta a zaga E lá vem De novo Tomamos de novo Vamos tentar cruzamento Não Agora vamos pensar pra trás Toque de bola Bonito Derramo 1x2 Vamos Daí Bateu Pra fora Cê é louco Mano De novo Chute cruzado Sem replay Dessa vez Vamos mexer no time É o Tom Foi mexer no time ali Que viu que o negócio Tá Tá complicado É isso aí galera Igual eu falei pra vocês Esse campeonatinho aí Copa do Mundo Vai tá o link na descrição De todos os canais Que tão participando Da Copa do Mundo E todos os canais Vão tá postando vídeos Então você vai ter Todas as partidas Da Copa do Mundo Pra você assistir Antes mesmo Da Copa do Mundo É Rolar aí na TV Então Fica ligado Fica ligado Copa do Mundo É aqui no canal Do Almeida Games E da galera Da Liga da Pestuber O Elton Tá mexendo bastante No time aí Vamos esperar O que ele vai aprontar Aí pra gente O Elton Tá ligeiro Viu que o time dele Não tá tão bom assim E já foi mexer Pô Já ganhamos de cabeça Vamos tocar bola Queríamos aceitação de gol Lá vem Um, dois Tabelinha no meio Entrou na cara do gol Vai fazer Bateu Navas O Navas já é o melhor Em campo já Caraca Eu não posso perder Esses gols Pode me fazer falta Vou mudar lá na área Selecionar alguém Vai, vai, vai Lá filhão Vai na área lá Tocou De primeira Bateu Navas De novo Vamos Vamos tocar Tocou Não Tabelinha Saiu errado Navas já fez uns Três milagres O goleiro Bola preta Vai se destacando Num joguinho Aqui Onde só tem bola branca Branca aí E bola bronze Lá vem de novo a Sérvia Fintou Tira as águas Sem choro Sem vela Elton vem tocando Virou Nosso volante Tá aqui Preparado para Ixi Já entreguei uma rapadura Cara Três gols incríveis Se eu perdi Perdi não Um eu perdi Vamos dizer assim Que o goleiro defendeu E dava para ter feito diferente E os outros foi O mérito do goleiro Olha Presente Meus atacantes Tá dormindo Já tomamos de novo Já tomou de novo Fica um joguinho Toma, toma Só o passo errado Beleza Toma É agora Contra-ataque Que lá vem de novo O Sérvia Vai para o chutar Não Meu filho Chuta Chutinho De mocinha Vamos cruzar Cruzou De cabeça Navas Tira Azaque Cê é louco Mano Não acredito Esses gols Pode fazer falta Para o homem Lá vem A costa Sai daí Loco Aê Vem com tudo Carrinho Salvador Ali Bola Para o mato E a gente Dominou Entrou na cara Do gol Vai marcar Tapinha Na trave Na trave Na trave Não dá nem para chorar Porque o cara já veio no contra-ataque É nossa Galera Cê viu o lance Meu Sozinho Na cara do gosto Tem na trave É Tô O cara que vou tomar um castiguinho Tô até vendo Cara Muitos gols Esse gol Foi gol perdido Agora vai fazer Dominou Bateu Para fora Ai ai Meu Deus Que massacre A bola não entra Ai ai Vamos que vamos né Vamos tentar Ver o que que dá Mas já perdemos muito gol Muito gol mesmo Não pode perder Imagina quando foi enfrentar o Brasil Ficar perdendo tanto gol assim Lá vem Costa Rebateu Sobrou Sozinho Vai bater Para fora Costa Rica Teve a chance Do empate Quem não faz Toma Quase eu tomei Perdemos um monte de gol Mas vamos lá Ainda nem tudo está perdido Estamos ganhando de 1 a 0 Temos que administrar Esse resultado Que eu acho que é o que precisa Segurar a bola no ataque Tentar fazer gol E lá vem de novo E tocou para trás E tiras Sobrou Rebote Bateu Está lá Sai zica Sai zica Gol do Vuk 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 Jogar Tocamos para trás O zogueiro Entregou Entregou a rapadura A gente não pode perdoar Essa não deu para o Navas Essa não deu para a trave Não deu 2 a 0 Eu acho que matamos o jogo No máximo que a gente pode ir Tomar um golzinho Mas aí não faz diferença O importante é a vitória 79 minutos 80 agora Vamos Lá vem a costa Rica Puxou para o meio Pode marcar Bateu Explode Na zaga E tira E lá vem o contra-ataque Lá vem o contra-ataque O joguinho pelo menos está dinâmico Aqui corrido Os times são fracos Mas o jogo é bom Galera Os times são fracos Mas o jogo é bom E vamos de novo Tabelinha por cima Saiu na cara do gol Vamos Vamos fazer o terceiro Navas E a zaga tira Navas fez uns 4 milagres Fora as duas bolas para fora E bola na trave E vamos de novo Vamos em busca do terceiro Tabelinha 1-2 por cima Bateu Tabelou Explode No atacante Oh meu Deus do céu 88 minutos 1-2 Tabelinha está rápido Rolando rápido 90 minutos Nossa Tomei um chapéu Lá vem o altão Depois de um chapéu lindo Não podemos deixar Não podemos tomar gol Saldo de gol pode fazer diferença Isso Meu zagueiro Bola explode no zagueiro Vai para fora O contra-ataque ali O contra-ataque ali Que poderia fazer o gol Diminuir a diferença Ele bateu no zagueiro Bateu no zagueiro É escanteio É o último lance do jogo Não podemos tomar um gol Galera Não podemos Tira a zaga Acaba o juiz E lá vem de novo Sai nosso goleiro Bola para frente E acabou Acabou 2 a 0 Para nós Boa partida Valeu altão Pela partida Começamos Tomando pressão aí galera Como vocês podem ver Gol incrível aí Que o altão perdeu Perdeu não né Ali ele chutou E explodiu na zaga Depois ele Forçou a nossa Defesa do nosso goleiro aí Que defesa Do nosso goleiro Chutou bem em cima De onde estava o goleiro Depois o campeão Teve essa chance Também fantástica Fantástica não né Chance claríssima De gol Ele cabeceou para fora E depois a gente Como se fosse um castiguinho Foi o primeiro ataque aí E Fizemos um a zero De cabeça Ou sem chance Para o Navas Depois começou O festival de gol perdido Aí foi um Atrás do outro A gente teve Essa daí Navas fez uma baita Na defesa Monstro Navas Monstro Tem gente que reclama Dele aí Mas é um baita No goleiro Cabeçada para fora Deixar os melhores momentos Para vocês verem aí Vocês que estão chegando E vendo Só os melhores momentos A gente teve essa chance Já no segundo Não Ainda no primeiro tempo Explodiu na zaga Esse já é o segundo tempo Ó Tá belinha ali E a pancada para fora Tivemos muita chance de gol Muitas oportunidades Não vai mostrar Todas as defesas do Navas Vai mostrar mais os nossos lances Para fora Não mostrou aquela cavadinha Na trave Foi o gol mais claro Que eu perdi Eu acho Eu entrei na cara do gol O Navas saiu Só dei aquela tirada do Navas E a bola explodiu na trave Esse foi o lance dele Para fora E aí foi o nosso gol Golzinho dado O zagueiro tentou tirar ali Acabou sobrando E aí matamos o jogo Finalzinho ainda teve Essas chances aí Que explodiu na zaga A bola na trave Ele não mostra As várias defesas da zaga Do Navas Ele não mostrou Agora esses lances aí Estão mostrando Mas é isso aí Foi para a conta 2x0 para nós Bora para a próxima partida Beleza? Se você não é inscrito Se inscreva Deixa o like Deixa o comentário Tamo junto É nóis Valeu galera Valeu Fui Tchau 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 Tchau